Hoje é dia de delivery e eu pedi China In Box. O meu pedido foi um yakisoba clássico de carne e frango e de entrada um rolinho primavera de legumes. Eu gostei muito da entrada do rolinho primavera, tava mega crocante, super saboroso. E o prato principal, o yakisoba, eu tô acostumado a com aquele padrão do China In Box, mas confesso que eu senti um pouco de falta de proteína, podia ter um pouco mais de carne e de frango. Eu compraria de novo, João? Compraria super, porque eu acho que China In Box é um clássico, né?